No pavilhão internacional, uma novidade que pretende transformar a feira em um exemplo de sustentabilidade. 18 painéis de energia solar foram instalados através de uma parceria entre a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e empresas especializadas no setor, Desenvolte, Engessu e Globo Brasil. Com essas três empresas, a gente fez essa parceria público-privada, onde elas instalaram 18 placas em cima do pavilhão, já interligados diretamente na rede do Parque Assis Brasil, para fazer a medição de qual a insolação, tanto agora no mês de agosto, mês de setembro, mês de outubro, já há mais de uma estação inclusive, para a gente ter um dado real, para saber quanto de potencial que a gente vai ter para gerar, para fazer esse outro grande projeto, que é do povoamento do telhado dos 31 pavilhões. No futuro, a ideia é explorar ao máximo a estrutura dos 31 pavilhões do Parque Assis Brasil. Atualmente, são 20 mil metros quadrados, cerca de dois campos de futebol disponíveis. O investimento, de cerca de 8 milhões de reais, traria economia aos cofres do Estado e tornaria o parque autossustentável em energia. O objetivo é fazer esse investimento para se transformar o Parque Assis Brasil em tese numa usina de energia solar, que com isso a gente pode, por consequência, ter um abatimento de mais ou menos de 500 mil reais em todo mês, nas contas públicas, que daí a gente consegue, com a energia gerada aqui, abater de outros prédios. E também reduzir o custo do Parque Assis Brasil. Hoje, o custo de energia no ano é 1 milhão e 700 mil reais. Então, através disso daí, a gente está trazendo, além de fazer essa questão renovável, mas também reduzindo um pouco dessa máquina pública e as despesas do dinheiro público. Aqui na Emater, temos outro exemplo de sustentabilidade. Essas oito placas, instaladas também em parceria com a iniciativa privada, garantem energia limpa e renovável. A parceria entre a Secretaria da Agricultura e as empresas também proporcionou o conserto de 60 postes de luz, que contam com painéis de energia fotovoltaica. Todos foram reativados para esta Expo Inter. Toda a energia que a gente consome no nosso escritório municipal de Esteio, que, no caso, neste momento, são diversos estandes aqui, são distribuídos com temáticas da atividade da extensão rural no campo, toda essa energia está sendo produzida no mesmo espaço, se tornando totalmente sustentável o espaço da Emater na Expo Inter.